Deixa pra lá Que de nada adianta esse papo de agora não dar Que eu te quero é agora e não posso nem vou te esperar Que esse lance de um tempo nunca funcionou Pra nós dois, sempre que der Mande sinal de vida de onde estiver a sua vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer É melhor do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver Dando uma volta no mundo indo atrás de você Sabe o que? Rezando pra um dia você se encontrar E perceber Que o que falta em você Sou eu Deixa pra lá Que de nada adianta esse papo de agora não dar Que eu te quero é agora e não posso nem vou te esperar Que esse lance de um tempo nunca funcionou Pra nós dois, sempre que der Mande sinal de vida de onde estiver a sua vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitar nos braços de um outro qualquer É melhor do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero a te ver Dando uma volta no mundo indo atrás de você Sabe o que? Rezando pra um dia você se encontrar E perceber Que o que falta em você Sou eu